Música Todo mundo tem amor, tem direito de chorar, de pedir a Jesus Cristo para a raibunda salvar, trazendo essa tradição que é do meu coração e de todo o que é a que está. Música Aê gente, essas são as nossas condolências, a nossa amiga que partiu, Alexandre, a esta vinda e a este povo saudável. Saudade porque eu trabalhava a favor do bem, uma mãe esquecida para aqueles que estão aqui, acumada e sente o seu coração e chora, e chora mesmo porque amiga, amiga de verdade é na alegria e na dor. Música É uma homenagem aqui, uma mensagem aos amigos de Cavalá, é terrível dizer adeus, é triste e doloroso, multiplicado até o infinito, quando esse adeus é eterno. Pois dói muito tomar consciência... Música Música Música